Na pandemia, o que o governo irlandês tava fazendo? Era o quê? 300 euros por semana? Era, acho que 300 euros por semana. Mano, 1.200 euros. 400 eu acho que era, acho que era 400. Tá, vai, coloca um pau e meio de euros por mês. Na Irlanda, naquela época, era muita grana, mano. Você pagava seu aluguel tranquilo, e mano, sobrava muito dinheiro pra você fazer compra, mano. Só que um quilo de arroz na Irlanda é um euro. Era, né? Naquela época. É, era. Não sei hoje, né, gente, se alguém tiver... Mas qual que era o custo de vida que vocês tinham? Tipo assim, uma pessoa, vamos lá. O que vocês tinham, não, porque vocês moravam com uma galera, tá ligado? Mas uma pessoa, sei lá, uma família teria ali na Irlanda. Vocês conseguem... É que também já vai estar defasado pra hoje, né? É, é difícil metrificar, é difícil metrificar. Mas, por exemplo, vamos lá. Já vai estar defasado pra hoje, 4 anos atrás, não tenho como. Mas vamos colocar, vai... Mano, não dobrou. É, não, vamos colocar o preço hoje, depois você coloca a inflação em cima aí, sei lá. É, sei lá, 30, 40%, sei lá. A gente... Eu fazia minha compra da semana com 30 euros. Pô, era 30 euros, mano. 30 euros por semana, mano. E olha que a gente comia muita besteira. Então, tipo assim, era pão, ovo, arroz... Nutella. Vejão, Nutella, suco, bolacha. Tudo isso, tipo assim, a gente só comia besteira. Água, tal. Tudo que você, tipo assim, gosta de comer numa semana, assim, a gente comia, tipo assim... Pizza pra caramba. Pizza. Nossa, eu e o Léo comprava caixa de brejo toda semana, mano. Toda semana. A gente tinha a nossa terça-feira, que a gente pegava pra ficar de boa e... Só resenhar nós. Era um diazinho off, é. Um dia off. Aí a gente ia, os mais compravam a caixa de brejo. Botavam um jogo lá pra cima. Botavam um jogo. Eu comia uma pizza, que a gente pagava um dólar na pizza, um euro na pizza. Mano, era a pizza do texto. É. Um dólar, mano. Era a pizza boa? Ah, nós fazia ficar boa, tá ligado? Ela vinha, tipo, simplesinha. Vinha uma pizza merda, a gente... Nós tacava queijo, molho, presunto, mano. A gente botava cebola, tacava, colocava mussarela pra caramba, calabresa pra caramba. Às vezes a gente meteia até uns frangos desfiados em cima, assim... Uau! Era da hora, era da hora. A gente acabava gastando dois euros pra fazer essa pizza, tá ligado? Cada um. Nem isso, né? Nem isso. Era bem barato, mano. Então, tipo assim, curso de vida na Europa, na Irlanda... É, tipo, brincar de... É muito barato. É, tipo, brincar de banco imobiliário, tá ligado? Tipo, um dó, um euro, vai. É. Você quer comprar essa pizza? Não, um euro pra cara. É só moedinha, tá ligado? Era tipo isso, mano. Então? Você ia... Tipo, você ia comprar, pô, bolacha, tipo assim, o Vitinho era viciado no... Nossa! Qual que era o nome da bolacha? Digestives. Nossa! Eu achei no mercado árabe, mano, lá em Lake Forest, velho. Eu falei, Guilherme, olha o que eu achei, eu mandei foto pro Guilherme na hora. Aí eu falei, não compre, viado. Você tá fofinado na sua cena. Eu já comprei. Eu já comprei. Já comprei com pacote. Já foi. É igual, é igual? É igual, mano. É igualzinho. Mano, então, tipo assim, pô, era 70 centis, tá ligado? Só que lá era 70 centis no mercado. Não, era 30 centis. Era 35 centis. Era 30 centavos, mano. Era 30 centavos. Aí eu comprei no mercadinho árabe. 5 doll. É o braço. O árabe, aê, trouxa. Então, tipo assim, era um custo de vida muito barato. Aí imagina o pessoal no meio da pandemia. Você não pode, tipo, em teoria, você não pode sair de casa, não pode fazer nada. Porque na praia... Recebendo 400 doll pra não trabalhar. 400 euros por semana sem trabalhar, sem nada, mano. Então, tipo, o pessoal lá, pum, 400 euros por semana sem trabalhar. Mano, final de semana o pessoal arregaçava, mano. Comprava bebida, chamava a galera. Churrascão todo final de semana. Sexta, sábado e domingo. O pessoal tá atoa, tá ligado? E a cabeça começa a chapar, né? A pessoa quer ver gente. Não, e a gente quebrava forte, mano. Tipo, o pessoal começava, mano. O pessoal começava sete horas da noite, oito horas da noite e até nove da manhã, mano. Tipo, papo reto, nove da manhã tava a rapaziada lá, mano. Exatamente, já todo mundo quebrou. E agora pensa, tipo assim... Sem responsabilidade, não desresponsabilidade. Sem responsabilidade, você não tem que trampar no outro dia e você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, mano. Tá ligado? Exatamente. Só que nós não tinha essa realidade. Nós não tava lá uma cota. Nós não ia receber dinheiro do governo porque a gente não tinha visto pra trabalhar. Não tinha visto de estudante nem nada. Então, a gente tava meio que, tipo, nas mãos ali, tá ligado? A gente tava, pô, a gente... Tinha que fazer o nosso corre. É, tinha que fazer o nosso corre, tá ligado? Exatamente. E, tipo assim, no meio da pandemia, a gente tava sendo irresponsável? Estava. Né? Fato. Beleza. Só que, mano, tipo assim, a gente ficava... A gente não tinha aquele peso de falar, tipo assim, pô... Todo mundo que tava no Brasil sabe como é isso. Porque eu também passei, tipo assim, a gente ia... No meio da pandemia, não podia, né? Ia tá com muitas pessoas. E aí, tipo assim, você ficava... Puta, mano, eu não vou sair porque, pô, vou voltar pra casa. Minha família tá aqui. Lá, a gente não tinha isso. Era nós. Era nós, tá ligado? Morreu, irmão. Tipo isso, né? Então, não tinha isso. Então, a gente, meu, quebrava com força, velho. E agora, imagina que, tipo assim... A gente tá aqui, mora aqui. Três casas pra baixo, morava mais outra pessoa. Três casas pra cima, morava outra pessoa. Ou duas ruas pra baixo, morava... Todo mundo se juntava. Três ruas pra baixo, morava o Léo, o Tura e o Lucas. Era Brasil, né? Exato, era isso. Era um monte de brasileiro junto. Juntava numa casona e pau quebrava, mano. Essa era a festa que a gente tinha. Mas era a festa, tipo, festa Projeto X, essas paradas assim. Mano, o pessoal quebrava forte, velho. É que só ficava nóis, mano. Mas o pessoal quebrava forte, velho. Se for falar assim, em relação à loucura, droga, essas coisas... Era bem forte. Era esse nível, mano. Era bem forte. Pessoal usava muita droga lá, mano. É, a droga na Irlanda, assim, é algo que é muito forte. Enfim, cada um sabe o que faz, mas é com bastante força. E aí, eu não sei se também entra naquela parte de, tipo assim, ser um país frio, um país depressivo, que a galera meio que foge da realidade. Pô, você também era meio da pandemia, era meio da pandemia também, tá ligado? Às vezes o pessoal, tipo, mano... Você era meio que chapando também. É, acabava chapando dentro de casa, é, mano. É, porque cada um reagiu de um jeito nessa parada, né? É, foi um choque pra todo mundo, né, mano? Ninguém sabia lidar com a parada que tava virando. E na época que a gente ficou lá, a gente só pegou frio, né? A gente chegou, assim, última semana de calor, e depois foi frio. Seis meses de frio. E quando a gente foi embora, na outra semana começou a fazer calor. O Léo pegou o verãozinho ainda. O Léo pegou, porque ele ficou um tempinho a mais. Então, tipo assim, foi aquela época de muito frio. De, tipo assim... Não tinha muito... O que fazer. É, pouco fazer. E, tipo, mano, tudo fechado, tá ligado? Era trabalhar e... No frio, quantos graus? Mano, tipo, pegava ali menos dois, às vezes. Menos dois, dois graus. Mano, não passa... No frio, no frio mesmo, não passava de cinco graus, mano. Não tinha dia que passava de cinco graus, mano. Só que, tipo assim, como lá é uma ilha, entre aspas, né? A Irlanda, como é essa ilhazinha, você... Venta pro caralho. Venta muito, muito, e chuva, velho. E chuva, muita chuva. Não neva lá. Tipo assim, ali no centro de Dublin, não neva. Porque é perto da praia. Porque é perto da praia. Então, você vai ter que ir pras montanhas pra, tipo, ver neve mesmo, assim, densa, né? Então, não nevava. Então, tipo assim, era o dia inteiro garuando, o dia inteiro chovendo e frio, muito frio. Então, e o ponto é... A sensação térmica... Tipo assim, era dois graus, mas a sensação térmica era de menos dez. Tá ligado? Você tá molhado ali. É, exatamente. Essa é a pegada. Quer um Celsius, Jô? Quer um Celsius? Pega esse aqui, ó. Dá um pra mim. Eu vou beber. Pode ser o de... De mamão com kiwi. Eu gosto desse. Eu também gosto. Mamão? Ah, pega aqui. Eu vou jogar... É mamão, não é o mamão isso aqui, não? Ou é goiaba? Goiaba. Eu acho que é goiaba. Eu gosto mais desse daí. Eu não gosto do maçã. Eu acho que é o maçã. Eu não gosto do maçã. Como é um Celsius, os bebam açaí. É... Eu mesmo, eu tenho... Eu gosto do maçã. Eu gosto do maçã. É... É... Eu gosto do maçã. E aí